No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar de reforços do nosso imortal porque tá bombando, tá fervendo, tem muita informação, gurizada. Hoje à tarde eu trouxe um vídeo aí sobre o Mário Fernandes, isso mesmo. Então assista aquele vídeo se vocês não assistiram ainda, que as informações do Mário Fernandes estão todas nele, beleza? Antes de começar este vídeo, quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela YouCine, o melhor aplicativo pra vocês assistirem a Copa do Mundo ao vivo no seu celular, no Android ou então na sua TV Smart. Barbada! E além de assistir a Copa do Mundo, vocês conseguem nele gratuitamente assistir séries, filmes, novelas, tudo em alta definição. Vai lá e baixa aí o YouCine, primeiro link aqui no comentário fixado. Vamos falar agora então, gurizada, sobre algumas informações aí desta noite. Tem diversos nomes pintando no Grêmio aí e tem nome que a gente já tinha trazido anteriormente e que já tem avanço. Primeiro nome que a gente não trouxe aqui ainda e que veio uma informação lá da Gaúcha CH é o jogador PP. O PP, calma, calma, não é o PP que jogou no Grêmio, é o PP do Cuiabá. O jogador aí de 24 anos entrou na lista de avaliação dessa nova direção do Grêmio. O mais recente alvo então da direção é o PP de 24 anos, que já teve um contato formal realizado entre as duas diretorias para saber aí as condições desejadas pelo clube matogrossense. A informação foi divulgada inicialmente pela Globo Esporte e confirmada pela Gaúcha ZH. Revelado aí então nas categorias de base do Flamengo, o PP fez 30 jogos pelo Cuiabá na Série A de 2022. Além de atuar como volante, o jogador também pode cumprir a função aí mais ofensiva. Por conta aí da negociação da ida do Cuiabá para o Cuiabá em 2021, o Flamengo ainda é dono de 20% dos direitos econômicos do jogador. A posição de volante não era tratada como uma prioridade, mas ele ganhou destaque recentemente aí no Grêmio, né? Segundo fontes consultadas pela Gaúcha ZH, o técnico Renato Portaluppi solicitou aí uma reformulação profunda do grupo de jogadores e deu ênfase aí nas necessidades de opções, porque a gente sabe que o Grêmio tem diversos volantes, mas a gente tá precário aquele nosso meio de campo, né? Tá precário. Thiago Silva, Lucas... Thiago Silva não, Thiago Santos, Lucas Silva. A gente tem de fato um volante muito bom, que é o Matias Vilaçante. Na verdade o Bitelo também. E temos o Lucas Neiva que tá, né? A gente sabe que ele é um jogador bom, mas não é um jogador para um jogo todo, não é um jogador que tá para contar, ele é um jogador melhor para a grupo. Então o Grêmio busca ir atrás aí de um bom volante. Felipe Carbadio é um dos jogadores que podem pintar no Grêmio. Considerado aí o melhor jogador do campeonato uruguaio, tá bem avançada a situação do jogador. Então acredito que o PP seja um plano B, caso não der certo com o Felipe Carbadio. Não acredito que venham os dois, tá, gurizada? Não acredito que venham os dois. Eu acho que é Carbadio, ou então o PP. Caso venham os dois, é pelo fato do PP jogar também mais ofensivo. Então isso vai agregar um valor imenso no time do Grêmio, para quando a gente precisar de um jogador mais ofensivo, usa o PP. Ou se a gente precisar de um jogador mais recuado, coloca ele também como volante. Então essa é a necessidade do Grêmio hoje, que o Renato Portaluppi, na verdade, pediu. Então além de tentar a contratação do PP, o Grêmio aí monitora outras alternativas para a função. Felipe Carbadio, e agora tem um outro nome, que a gente não trouxe aqui ainda no canal, que é o nome dele. Jair. Isso mesmo, gurizada. Jair, que atua no Atlético Mineiro, é um desejo do Grêmio. O volante Jair, que tem 28 anos, é um jogador que o Grêmio monitora e quer no elenco. Foi uma das indicações da comissão técnica e do departamento de futebol. O Jair vem aí de excelentes temporadas defendendo a camisa do Galo, sendo um dos nomes de maior destaque na posição. É o tal volante moderno. Ele tem aquela facilidade para executar marcação e, ao mesmo tempo, ele possui qualidade de passe para puxar a transição para o setor ofensivo. Então, justamente por essa sua qualidade, ele acaba sendo aquele jogador muito valorizado no mercado nacional. A direção do Grêmio já sabe, e por exemplo, que ele é também um desejo aí, que é o desejo do atleta de vestir a camisa do Grêmio. Não somente o Grêmio que era o jogador, mas o jogador que era o Grêmio. Então, isso aí já dá um match bacana. Olha, ainda no início da carreira, o Jair acabou reprovado em teste feito no Grêmio. Isso é uma informação interessante, né? Então, a busca pelo nome do Jair poderá, sim, evidenciar a saída de algum outro jogador do setor, que é o que a gente já está estipulando. A gente acha que vai acabar saindo um ou outro jogador. Um ou outro, não, né? Vai ser vários jogadores do Grêmio. Mas na posição ali de volante, vai acabar saindo. Lucas Silva, Thiago Santos, acredito que não vão ficar. Então, essa indicação é uma baita aí, se o Grêmio conseguir, de fato, fechar o negócio. E o outro nome é Isidro Pita, que a gente já trouxe aqui, o atacante paraguaio, 23 anos, na verdade. Ele rescindiu com o Juventude. Essa é a informação de agora, a atualização, tá? Rescindiu com o Juventude e abriu aí o caminho para o Grêmio acertar. O Isidro Pita aí superou uma das dependências que tinha para acertar com o Grêmio, que era a sua rescisão com o Juventude. Então, ele acabou rescindindo, esse trovante de 23 anos, que ainda pertence ao Ruesca, lá da Espanha. Porém, agora ele pode negociar com outro clube. Para deixar aí o Clube da Serra, né, do Juventude, o jogador abriu mão de um mês de salário, ó. Cerca de 150 mil reais, como forma de agradecimento. A negociação entre o Juventude, Pita e o Ruesca, é só os nomes bons, né? Pita, Ruesca e Juventude, foi conduzida aí pelo empresário Glauco Zambrano, representante do atleta aqui no Brasil. Para liberar o jogador, o clube espanhol quer o pagamento de cerca de 2 milhões de euros. Cerca aí, na cotação atual do Real, 11 milhões de reais. Então, um dos modelos possíveis de negócio é o empréstimo. Que é a que o Grêmio poderá tentar, com o pagamento de parte do valor desejado aí pelo Ruesca. Desta forma, então, o Pita seria liberado para acertar a vinda para o Grêmio. E com uma cláusula no contrato, teria a opção de compra com o valor restante. Eu acho que seria o melhor negócio para ambos, né? E o Pita aí fez a sua primeira temporada no Brasil, lá em 2020... Lá, não, né? Em 2022. E no Juventude, ele disputou 42 jogos e marcou 8 gols. O seu travante ainda deu 3 assistências e terminou o ano como um dos poucos destaques da equipe da Serra. O Renato Portaluppi, inclusive, gostou do estilo de jogo do Pita e recomendou a investida. Lembrando, né, gurizada, a Juventude caiu e um jogador só não tem como mudar o patamar da equipe. E o cara conseguiu fazer 8 gols jogando num time que caiu e o time do Juventude estava horrível. Então, a gente já vê aí que o cara é promissor. E eu gosto, cara, eu sei que tem uma galera que tá criticando, pô, sonhou com o Suárez, sonhou com o Cavani e vai vir Zidro Pita. Cara, vamos dar chance pro cara. Quando a gente tava falando de vir Jeromel, de vir Kahneman, o pessoal reclamava. Pô, quem é Jeromel, nome de xarope? Pô, quem é Kahneman? Jogando lá no México. Tá aí, mano, um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Não dá pra apostar nos caras desses. Vamos apostar, vamos ver, vamos ver. É um valor baixo. É uma tentativa válida. Vai ir por empréstimo. Se der certo, compra. Se não der certo, tchau. É isso. O Grêmio vai ter que investir pesado em reforços. E não tem como investir pesado em um. A gente tem que investir pesado em vários. E pra isso, um nome como Zidro Pita, acredito que seja muito favorável pra situação do Grêmio atual. Beleza? Gurizada, não te esquece. Baixe aí o sininho. Primeiro link no comentário fixado. Além de vocês assistirem muita coisa de graça. Futebol, filme, série, novela. Em alta definição, vocês ajudam o canal aqui também. Vocês baixando pelo link que está aqui no comentário fixado. Valeu? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.